Os jovens de Páscoa chegaram, vamos comigo ver? Nas americanas, vamos lá? Olha pessoal, o ovo do Vendés vem com a maleta O pijama que se vem com a polquera Do personagem, né? E a loja de Furiosos vem com um carrão Bem mato Esse que eu vou comprar ele O do dia incrível vem com a máscara O da tartaruga ninja vem com um copo gigante Hum, gostoso, né? Vem com a bocinha, a Hello Kitty Pessoal, o canego da Páscoa, que fofo Olha os coelhinhos da Páscoa, são tão fofos O ovo da Peppa Olha o que vem Um bowl com colher Homem-Aranha Vem com a caneca Homem-Aranha Prova Uma bocinha Olha, ele é um, mas liga a câmera aí Vingadores Vingadores É, Vingadores vem com o boneco do Thanos, miniatura O do Kung Fu Panda vem com o bonequinho, ó Do personagem, ó O panda Olha Os personagens do panda, né? É Olha Tira aí pra lá, vamos ver Pessoal, esse daqui é como treinar seu dragão Aquele dragão preto, né? É Olha o da LOL, vem com a pulseira, ó Esse da LOL também que vem com a caneca Ó, tem do Shrek também, ó Aqui, ó, o ovo da LOL O ovo da Barbie, vem com a mini bolsa Ó, o ovo da LOL Mulher Brasileira Mulher Maravilha Mulher Maravilha Mulher Maravilha Vem o que? Vem um negócio que ela usa aqui Uma tiara, né? É É uma tiara da Mulher Maravilha que vem Ó o outro ovo do Vingadores Vem com as miniaturas também, ó Hulk Homem de Ferro E do Arqueiro também, ó Oi, pessoal Sejam bem-vindos à nossa Páscoa Muitas ovos gostosas Aproveitem e se inscrevam no canal do Kevin Brinquedos e Diversão Dê o seu like E até o próximo vídeo Tchauzinho Tô esperando vocês nessa Páscoa Eu sou o Coelhinho da Páscoa Tchauzinho Tchau 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 Tchau